Estamos de volta com o programa da comunidade, me dá o horário, são 11 horas e 14 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa, chama todo mundo para a sala agora, porque a gente vai falar de política e política é muito importante para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Está no ar mais uma entrevista da rodada Eleições 2016. Nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios, Serafim Correia, do PSB, é formado em economia pela UFAM, pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Amazonas, bacharel em direito pela Faculdade Marta Falcão, foi vereador, foi prefeito de Manaus em 2004 e em 2014 foi eleito deputado estadual. Ele já está aqui em nossos estúdios e a gente vai para lá agora conversar com ele, e você que está aí do outro lado acompanhando a gente, se prepare e fica ligado, que a gente vai falar sobre o plano de governo do candidato. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Alegria de estar de volta aqui nesta simpática emissora. Alegria é nossa. A gente vai conversar sobre vários assuntos, como você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Eu vou relembrar, você que está aí do outro lado, as regras da nossa rodada de entrevistas de hoje. Nós temos 15 minutos para o candidato falar sobre os assuntos que foram pré-definidos pela direção do programa, pela produção do programa, juntamente com a assessoria dele. Nós temos esses 15 minutos, um sinal sonoro vai ser emitido, esse aí, a cada 5 minutos. Primeiro 5 minutos você vai ouvir esse barulhinho, nos segundos 5 minutos, aos 10 minutos, você vai ouvir mais um sinal e quando tiver faltando 1 minuto para acabar, o último sinal. A gente encerra os assuntos que a gente está tratando, que a gente está conversando com o candidato e no último minuto ele vai falar direto para o eleitor, direto para você que está em casa acompanhando o programa, direto para você que está querendo saber como é que vai ser discutido. Um minuto depois dos 15 que a gente vai lidar aqui sobre vários assuntos. E a gente vai começar agora, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, produção, a gente vai pedir para rodar o cronômetro agora e a gente já vai começar essa entrevista. Está ligado? Os 15 minutos daqui, os 15 minutos ali do nosso video-all e a gente vai começar a entrevista. Pode rodar o cronômetro. Vamos começar falando sobre educação. Eu ouvi o senhor falando nas TVs, já se manifestando um pouquinho sobre o seu plano de governo e o senhor falou sobre exames de vista para os alunos. Por que o senhor acha tão importante fazer esse exame de vista para quem está estudando, para quem está ali na sala de aula? Na verdade, são três programas entrelaçando saúde e educação. O primeiro é o exame de vista. Nós temos 220 mil alunos na rede básica de ensino infantil e fundamental do município de Manaus. Se nós verificarmos, existem muitos alunos que não conseguem aprender porque eles não conseguem enxergar. Então, os 220 mil alunos passarão pelo exame de vista e aqueles que não tiverem condições de ver, eles vão receber o óculos como uma forma dele poder ficar em igualdade de condições com os outros. O segundo ponto é a questão dos exames básicos. Nós temos exames laboratoriais que toda criança, que todo adolescente faz, quais sejam fezes, urina e sangue, para vermos se a criança tem anemia, se ela não tem anemia, se ela já é pré-diabética, se ela não é e poder cuidar. Nós reunimos com professores, outro dia eu e a minha vice, que é professora e é mulher, professora Cristiane Balheiro, com um grupo de professores e tinha uma professora de educação física e ela nos relatou um fato assustador. Ela é professora do município, ela cuida de 392 crianças. Dessas, 12 estavam no peso e 380 ou estavam acima do peso ou bem abaixo do peso. Pior, a merenda escolar há meses é Nescau com bolacha Maria. Ou seja, aquelas crianças que estão acima do peso, vão ficar muito mais acima do peso. Quem tiver propensão a diabetes vai ficar mais rapidamente diabética. O exame laboratorial vai permitir essa sinalização e aí você terá que tomar aqueles cuidados. Terceiro exame é o exame odontológico, porque é a fase de trocar a dentição. E é nesse momento que tem que fazer a aplicação de flúor, que tem que ensinar a escovar os dentes, uma série de cuidados. Cuidados como esse, no universo de 220 mil crianças, vai mudar a nova geração que está vindo. E isso é algo que nós temos que fazer agora para colher frutos daqui a 10, 15 anos. É esse o caminho que nós entendemos ser o melhor. O senhor acabou de me falar que a merenda escolar desses alunos, em conversa com essa professora municipal de educação física, os alunos estavam comendo bolachas e achocolatados. Quais são os seus planos para melhorar a alimentação da criança nesse aspecto, já que tem muitas crianças que contam só com essa refeição pela parte da manhã? Exatamente. O senhor tem algum plano com relação a isso? Isso mesmo é que tem que ser acompanhado por nutricionistas. E você comprar até produtos regionais. A ADS tem um elenco de produtos regionais que coloca à disposição de frutas, enfim, de uma série de outras comidas que não só chocolate e bolacha. Porque isso aí, ao invés de fazer bem à saúde, vai fazer mal. Sempre faz mal, né? Já que o senhor falou sobre exames de vista, exames de rotina, como de sangue, de fezes, vamos falar de saúde. O que é que o senhor planeja, o que é que está dentro do seu plano de governo à saúde, tanto da criança quanto da melhor idade, já da terceira idade? Várias ações, mas eu vou destacar aqui uma de respeito diretamente à mulher, que tem sido uma bandeira levantada pela doutora Mônica Bandeira, oncologista, de destaque na nossa cidade, que de respeito à prevenção do câncer de colo de útero. Manaus é a primeira capital do Brasil em mortes de mulheres por câncer de colo de útero. Isso é algo que tem que nos escandalizar. Se nós mudarmos o exame para meio líquido, nós vamos ter um diagnóstico muito mais rápido e muito mais preciso. E o câncer de colo de útero se combate com prevenção. No início é fácil combatê-lo, depois não tem mais jeito. E nós precisamos perder esse campeonato. Esse é um campeonato que Manaus não pode continuar ganhando. É muito barato. Um kit para fazer esse exame são R$ 25,00. Se você fizer 120 mil exames ano, isso vai dar R$ 3 milhões. Isso não é nada para uma cidade que arrecada R$ 4 bilhões por ano. Então, esse é um dos caminhos. Esse é um dos caminhos para a mulher e para a melhor idade. Para a melhor idade, nós precisamos nos mexer. Eu falo de cátedra porque eu já estou na melhor idade. Parques. Nos parques nós temos que ter acadêmicos de medicina, acadêmicos de educação física para supervisionar a atividade física da melhor idade. Parques como o Lagoa do Japim, que eu fiz. Como o Ponte dos Bilhares, que eu fiz. O Passeio do Bindá, que eu fiz. O Parque do Idoso, onde eu ampliei a pista de caminhada. Mas não importa quem tenha feito. Quem quer que tenha feito, são espaços públicos que pertencem ao povo. E eles devem ser usados em benefício do povo. A gente recebe sempre aqui no programa da comunidade denúncias do tipo o ônibus não está passando na hora, está muito lotado, está sucateado, está estragado. São denúncias que a gente ouve da população de todas as zonas da cidade. Não tem uma zona que tenha mais reclamação. Todas as zonas reclamam. O que o senhor tem para falar para a gente sobre mobilidade urbana, com relação ao transporte coletivo e também com relação ao trânsito da cidade? Muito bem. Nós temos uma medida que já melhora as duas coisas. Claro que nós temos uma série de outras providências a serem tomadas a médio prazo. Mas uma curtíssimo prazo é transferir a faixa azul do lado esquerdo para o lado direito. Veja que do lado esquerdo apenas 10% dos ônibus abrem a porta para o lado esquerdo e 100% dos ônibus abrem a porta para o lado direito. Então é claro que a faixa azul tem que ser do lado direito. Se você fizer isso, você já melhora em muito o trânsito. Agora Manaus tem gargalos. E para romper esses gargalos, nós precisamos fazer cirurgias urbanas. Tipo, a saída ali do Parque 10 pela Maneca Marques, aquelas duas últimas casas à esquerda, quem vira para pegar o viaduto Miguel Arraes, elas têm que ser desapropriadas, os donos indenizados, para aquela virada ser de 45 graus e não de 90 graus. Isso daria uma velocidade no trânsito. Ao lado do viaduto Miguel Arraes, no sentido shopping, bola do coroado, você tem que desapropriar casas ali para alargar, porque vem três pistas, reduz para duas, reduz para uma e tem uma parada de ônibus. Então ali tem que cortar. Estou ali dando alguns exemplos de pequenas obras, mas no nosso entendimento, Manaus tem que resgatar um plano global de mobilidade, que nem o prefeito Frank Lime, em 1973, portanto há mais de 40 anos, fez. Foi esse plano, o PDLI, Plano de Desenvolvimento Local Integrado, que na sequência permitiu o coronel Jorge Teixeira a fazer a grande obra da Djalma Batista. E na sequência, o José Fernandes fazer a Avenida Brasil. Imaginem, sem a Avenida Brasil e sem a Djalma Batista, nós não andaríamos em Manaus hoje. Isso em 1973, que o número de carros... Sim, era reduzidíssimo. Mas eles foram homens que viram a cidade além do seu tempo. E eu estou elogiando aqui três homens públicos. Um já falecido, o coronel Jorge Teixeira, o Frank e o José Fernandes, fora da política atualmente, mas são pessoas a quem a cidade muito deve. E pensou no futuro, né? Sim, exatamente. É esse olhar que nós temos que ter. Infraestrutura. O senhor falou aí que vai ter que desapropriar algumas casas e tudo, por causa da situação da mobilidade urbana, do transporte, do nosso trânsito. Como é que o senhor vai trabalhar os locais onde tem buraco, onde não tem sarjeta? Como é que o senhor vai trabalhar isso? Muito bem, olha só, eu fui a Curitiba. Curitiba adotou o mesmo modelo que Manaus adotou no final do século XIX. Os portugueses nos ensinaram como fazer. A calçada tem que ser aquele tijolinho por onde a água infiltra. E ao lado da calçada tem que ter grama, para a água também infiltrar. Porque Manaus é uma cidade sem glenagem. Ora, se você cimenta a calçada, a água vai toda para o meio da rua. Indo para o meio da rua vai gerar um pequeno buraquinho, o carro vai passar, daqui a pouco aquilo vira uma cratera. Então, nós temos que começar a solução da mobilidade pela calçada. E o modelo de calçada é o dos portugueses. Se você andar na calçada do cemitério pelo Boulevard Amazonas, você vai ver que lá estão os tijolinhos e a parte que é para ser gramada, que hoje já não tem mais a grama. Mas eles nos deram o exemplo. O interessante é que Curitiba copiou o mesmo modelo dos portugueses. Claro que não copiou de Manaus, copiou de Lisboa, copiou do Porto. E nós temos que retomar isso. Aí nós adotamos a prática de cimentar as calçadas e deu no que deu. Isso é algo que precisa ser revisto. Mas nós temos que rever a mobilidade como um todo, dentro desse plano global de mobilidade, com o olhar que o Frank teve há mais de 40 anos. A gente tem uma cidade que é entrecortada por igarapés e às vezes, seis meses do ano chove, seis meses do ano faz sol. Como é que o senhor vai trabalhar o meio ambiente, a sustentabilidade, a preservação desses igarapés, tirar essas pessoas ali dessa beirada? Como é que o senhor vai cuidar dessas pessoas? Olha só, em 2007, eu assinei com a Caixa Econômica Federal um contrato, 180 milhões de reais, para dar início às obras da revitalização do igarapé do Mindu, que nasce na Reserva Duque e sai lá no São Raimundo. Muito bem, na sequência nós aprontamos o projeto, esse dinheiro ficou contratado com a Caixa e ainda hoje está lá e essa obra não foi tocada. O dinheiro está há mais de oito anos à disposição da Prefeitura e a Prefeitura não usa. Isso é inacreditável. Se essa obra tem sido tocada pelos prefeitos que me sucederam, já que o dinheiro ficou contratado com a Caixa, a juros baixíssimos, nós já teríamos uma outra realidade no igarapé do Mindu, que é o igarapé maior de Manaus. Ele tem 17 a 18 quilômetros desde lá da Reserva Duque até ele sair no Rio Negro. Então estou lhe dando um exemplo de como essa questão deve ser tratada, porque nele se joga geladeira, fogão, colchão, joga tudo, estufado, quando termina, forno de micro-ondas. Se você quiser chorar nessa questão ambiental, vá para Djalma Batista num dia de chuva ali em cima do igarapé do Mindu. Aí você vai ver tudo de ruim que vem, que desce e que vem desde lá da Zona Leste, mas não apenas na Zona Leste. Na Zona Sul também tem muitas agressões ao Mindu e agressões feitas por condomínios de luxo, o que é lamentável. O que é lamentável, que se pressupõe ter um pouco mais de educação. Faltando dois minutinhos e 38, vamos falar de abastecimento de água. Ok, essa foi uma questão que eu enfrentei. Podem dizer o que disserem, mas quem enfrentou a parada foi o Serafim. Lá em 2007 eu repactuei o contrato, o presidente Lula liberou 60 milhões para fazer a tubulação da Zona Leste e Zona Norte, a concessionária colocou 140 milhões, o então governador Eduardo Braga contratou a obra do Proama e fez o Proama. Essa é a realidade. Então não adianta mascarar. Quem tomou a iniciativa fui eu enquanto prefeito, a concessionária que botou 140 milhões, o presidente Lula que liberou o dinheiro e a gente precisa fazer justiça, e o governador Eduardo Braga que fez o Proama. E aí na sequência, o que falta agora é gestão. A concessionária tem que fazer as coisas funcionarem, já que todas as condições estão criadas. Tem produção de água, tem reservatório, tem rede de distribuição, o que é que falta? Falta gestão. E isso a prefeitura precisa ser mais enérgica com a concessionária. É o termo de contrato, né? É, exatamente. Tem que executar o termo de contrato. Vamos falar de emprego e renda. O que é que o senhor tem aí para planejar? São 188 mil pessoas atualmente desempregadas só na capital. Quais são os seus planos para gerar emprego e renda para essas pessoas? Alguns passos simples e de efeito imediato. Diminuir a burocracia no Implurbe, diminuir as taxas do Implurbe, reduzí-la em 50% e acabar com esse negócio da prefeitura empatar seis meses uma empresa para abrir. A inscrição municipal será o CNPJ. Tirou o CNPJ, que vai tirar junto com o registro na junta comercial, ele não precisa ir à prefeitura. Ele já está existindo, ele vai funcionar. A prefeitura tem que parar de atrapalhar as empresas nascerem. Só que agora só me restam 40 segundos e acho que eu tenho que me despedir. Não, o senhor vai ter um minuto depois ainda. Vou ter um minuto depois? Então, ótimo. Então, amigos, eu entendo assim. Reduzir as taxas da construção civil. Reduzir as taxas da construção civil. Acabar com esse negócio de inscrição municipal será um avanço muito grande para você abrir novas empresas e com isso gerar novos empregos. Nós temos 180 mil pessoas desempregadas. Isso é muito peso numa cidade de 2 milhões e 200 mil habitantes. Ok. Seis segundinhos, está acabando o tempo. São 11 horas e 31 minutos. Você que está acompanhando o programa da comunidade. Acabamos os 15 primeiros minutos aí, os 15 minutos do candidato à prefeitura de Manaus nessas eleições de 2016. Serafim Correia, do PSB, ele está aqui conosco e agora está dando um tempinho para beber um golinho d'água porque tem um minuto ainda. A gente já zerou, já colocou o cronômetro ali em um minuto. Vai já aparecer na tela, está aí, você que está acompanhando o programa. Um minutinho para o candidato Serafim Correia falar agora direto para o eleitor dele. Vai dizer quais são as suas últimas considerações acerca de tudo isso, de tudo isso que ele já conversou, de todos esses assuntos que a gente já lidou aqui e por que ele tem que ser prefeito da cidade. Eu agradeço inicialmente ao SBT, ao Em Tempo, parabenizo a você pela desenvoltura na entrevista, cumprimento a direção da emissora e quero falar com você que me assiste. O PSB decidiu sair com chapa própria. Eu sou candidato a prefeito e a professora Cristiane Balheiro é a nossa vice. Temos 62 candidatos à vereança e eles estão espalhados em todos os segmentos, em todos os bairros da cidade. Nós queremos uma cidade melhor para se viver. Nós, que sempre nos dedicamos à causa pública e eu estou nela há 30 anos, estou colocando o meu nome à disposição, junto com o da professora Cristiane Balheiro, para comandar os destinos de Manaus. Com transparência, com ética, com serenidade, com tranquilidade e, sobretudo, falando a verdade, ainda que às vezes essa verdade doa. Muito obrigado, eu peço o seu voto no 40. Tá. Ok. Um minuto. Muito obrigada, candidato. Eu que lhe agradeço. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 33 minutos, a gente vai para um rápido intervalo. Amanhã ainda tem mais entrevistas, amanhã as entrevistas continuam. Continuam, continuam, amanhã é Marcelo Ramos, é isso, diretor? Henrique Oliveira, amanhã é Henrique Oliveira, a gente vai trazer para você aí nessa rodada de entrevistas das eleições de 2016. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Muito obrigada, candidato. Eu que lhe agradeço. Obrigada. Obrigada. Obrigada.